Eu tenho um amigo espanhol, ele vive quebrando as cristas comigo, porque ele diz que espanhol é mais bonito que português, e eu digo que é o contrário, português é mais bonito. Aí ele diz para mim, português é espanhol sem ossos. Aí eu disse a ele, você deixa de conversa, que espanhol é uma língua que tem sílaba demais nas palavras e palavras demais nas frases. Repare se não é mesmo, repare, em português, manhã, em espanhol, manhã, não, tem mais você. Desespero, desesperación. Aí eu disse para ele, eu zonando com ele, eu digo, veja aí, sabe como é? Aquele nomão, aquele vestido que as mulheres usam aqui, tomara que caia, né? Eu disse em espanhol, é plaza a Dios que venga a barro. E aquele nomão, aquele nomão grande, aquele insulto grande, é, hijo de una muchacha que se ha olvidado de los consejos de su madre. Então, aí eu estava dizendo lá em Fortaleza, eu digo, olha, você pede, veja bem o absurdo que é em inglês. Se eu mostrar isso aqui, ao analfabeto mais ignorante de Campinas, eu digo, o que é isso? Ele diz, é um copo. Mas em inglês, não é não. Em inglês, é glass. Agora, me diga se tem jeito de glass. Principalmente porque, além do mais, é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, esse aqui eu vou dizer um glass de plástico. Um vidro de plástico, não é? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. Não é? Vai de embora, e se ela liga, eu tenho que me livre. Graças a Deus, eu nasci num país que fala português. O presidente de Portugal, Mário Soares, me deu uma condecoração lá e coisa. Aí, no dia que ele me deu essa condecoração, me convidou para eu ir para Portugal. Aí eu disse, presidente, olha, eu nunca saí do Brasil, não. Eu nunca saí. Mas se um dia eu sair, eu vou para Portugal. Porque, na Europa, é o único país que tem o bom senso de falar português. Ele aí ficou todo orgulhoso e eu disse, não falam muito bem, não, mas falam. Os portugueses não falam bem mesmo, não. Agora houve mais uma reforma ainda. Eu estou dando nada na vida com essa reforma. E querem me obrigar a escrever de um jeito. Olha, eu já passei por quatro reformas. Quatro reformas da língua portuguesa. Isso é um absurdo. O francês só teve uma reforma no século XVIII. E pronto, acabou, não faz mais. Eu só já passei por quatro. E eu até aceitei, eu era professor português, era forçado a aceitar. Mas até que um dia eu me rebelei. Eu abri uma enciclopédia. Sabe o meu nome escrito lá? Com sensibilha. Aí eu fui procurar Aurélio, que era um dos autores principais da reforma. Aurélio Buarque. Eu digo, Aurélio, que negócio é esse rapaz? Ele disse, não, é porque o seu nome é indígena e os nomes indígenas se escrevem com o C.C. Eu digo, quem decidiu isso? Os índios não tinham nem língua escrita. Como é que você sabe? Que quando ele disse, sua assuna era com o C.C. e não com dois S. Não, não, senhor, o meu nome é um patrimônio. Estava o meu nome e o do meu pai. Todos os dois lá com o C.C. e não. Sua assuna com o C.C. e não parece marca de cobra. Não parece. Jararaca, Cascavel, sua assuna. Não, não sei se não. Não, não, não. Quem foi aqui? Mas não quero ser só eu. Pois bem. E aí, então, agora estão querendo mudar de novo. Não pode não. Não pode não. Não é demais.